Se depois dessa visita que a gente fizer aqui pra essa loja, você ficar em casa sentindo assim uma coisa meio assim Poxa, eu deveria comprar essa cozinha porque realmente é muito boa, a qualidade é muito boa Então realmente você tem que passar aqui na Everline, porque a qualidade das cozinhas que eles oferecem não é qualquer um não, hein gente Dá uma olhada só nessa cozinha, por exemplo, com os detalhes aqui em fórmica, pós-forme Aproxima mais, Marquinhos, eu quero que você mostre aqui o detalhe da curva na fórmica Olha só como o acabamento é perfeito, gente Outra coisa pra falar bem isso aqui da Everline São os puxadores, puxadores com modelos exclusivos de madeira maciça Outra coisa, essa madeira aqui que eles utilizam aqui na Everline não é aglomerada, gente Não é aquele pozinho que fica aglomerado assim não É madeira compensada, quer dizer, só por causa disso é que eles conseguem dar 5 anos de garantia pra você Vamos visitar a loja, eu quero mostrar inclusive essa cozinha aqui que foi planejada Porque você pode trazer a planta da sua cozinha também pra eles trabalharem em cima Verificarem qual que vai ser a melhor disposição do fogão, da geladeira e tudo mais Essa gaveta aqui é um estouro também, gente Olha só como abre e fecha de forma macia e tem a divisão dos talheres também, hein Bom, vem aqui que eu quero passar pra você um preço só pra você ter ideia Esse armário aqui, ó, é o paneleiro duplo mais o armário de geladeira O armário duplo e aquele simples ali no canto, ó Essa disposição, 3 vezes de 179 mil fixas, gente Você sabe que em tempo de URV, 179 mil cruzeiros fixos é uma grande coisa 3 vezes fixas, hein? Vem pra cá que eu vou passar o endereço onde você encontra a Eveline Na rua Teodoro Sampaio, número 988 em Pinheiros E isso no domingo eles estão abertos Telefone é 853-8584 Mais endereços da Eveline Na rua Monteiro de Melo, na Lapa, número 93 e número 105 Em Santana, você encontra na rua Voluntários da Pátria, número 1770 Na Vila Diva, na Avenida Sapopemba, número 3542 E uma loja nova no ABC, em Santo André Atenção pra loja nova da Eveline, aí em Santo André Rua Bernardino de Campos, número 146 Lembrando mais uma vez o telefone pra você ter mais informações 853-8584 Não vou falar mais nada que eu tenho certeza que você vai gostar